Oi família linda, tudo bom com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu já estou aqui na cozinha hoje. Cadê o oi, meu amor? Oi família, tudo bom com vocês? E eu também tô aqui, ó. Só que, ó. Lá falando do gosto. Hoje o Reginaldo também está aqui na cozinha. Ajudando ela. Vou falar uma coisa pra vocês, gente. O almoço sai mais cedo, porque eu tô fofa. Isso, vou falar uma coisa pra vocês. Hoje a gente precisa almoçar mais cedo, a gente precisa adiantar, porque uma e meia o Reginaldo vai sair e uma e meia eu tenho unha marcada também pra fazer. Então a gente tá ocupada agora, que eu fizerai. Você vai fazer o que na unha? Eu vou fazer alongamento de fibra de vidro. Primeira vez, viu? Primeira vez. Primeira vez, eu nunca fiz. Eu tô ansiosa, eu tô ansiosa. Será que eu vou me adaptar, gente? Só que uma coisa assim. É bom que você encosta a minha orelha, né, Ana? Gente, sabe o que eu quero fazer? É sério, vocês me acompanham aqui sabem que eu sempre tô assim, ó. Bem pura, purazinha, né? Só que todo mundo tem isso aí na unha, gente. Família, vocês perguntam muito no Instagram agora, né? Onde vocês perguntaram? Como que foi a academia, gente? Foi maravilhoso. Só hoje que eu tô com umas dores danadas, viu? Acho que a academia, assim, quando você fica muito tempo e você começa, você fica uns três dias ruim. Três, quatro dias. Depois eu acostumo, entendeu? Mas tô bem, tá? Primeiro dia, você tá vivo, né? Vou terminar? Vou parar de fazer academia? É claro. Não. Mentira! Se Deus quiser, não, cara. Se Deus quiser, não. Então tá, gente, ó. O Reginaldo vai lavar a louça aqui pra me adiantar, que aí enquanto ele lava a louça já começa a fazer o almoço. E é isso. Daqui a pouco eu mostro pra vocês quando eu for fazer a minha unha, mostro pra vocês como vai ficar, porque pra mim é uma novidade também. Não sei se eu vou me adaptar, mas acho que vai dar certo. Hoje aqui pro almoço eu vou tá fazendo uma lentilha. Faz tempo que eu não faço, então vai substituir o feijão, porque é mais rápido também do que o feijão, porque não tem feijão. E é isso. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Família, aqui tá o papá da Laurinha. Olha o papá da Laurinha. Enquanto o Reginaldo dá comida pra Laurinha, eu vou dar pro Miguel. Aqui o Miguel tá comendo, gente, papinha. Eu coloquei o arroz, lentilha e também tem abóbora. Aí é assim que ele gosta. Já a Laurinha come arroz, a lentilha e a carninha. Olha a carninha. Eita! Que nojo! Minha da Laurinha. E o Miguel não vai comer carne, gente, porque essa carne é bisteca de porco, então o Miguel não come. Vamos ver, gente. Chegue mais perto. Vamos ver esse gostinho comer. Ai, que delícia, mamãe. Que delícia esse papá. Tá gostoso. Gente, pensa num bebê que ama papinha. Ai, que delícia. Que delícia. E a Laurinha, papai, tá comendo tudo? Ela comenta, come muito. Deixa eu ver. Ela gosta muito, olha. Que delícia. Aqui, ó. Ó, outro, outro, outro. Outro, filha, pro pessoal ver. Olha o meu camão bem grande. Uau. A buu. Eita, não. É de uma rarzinha. A cebola é o... Tá gostoso, filha? Ela tá assistindo, fala. Ela tá assistindo. Tá gostoso? É de uma rarzinha. Tá gostoso, filha, tá gostoso. Yeah, it's been a while. Since I've gotten some time just for me. Yeah, I need some time. Yeah, some time. Yeah, some time. I think I just wanna feel like home. But these days I just feel long gone. And I don't know how to make it right I've been trying to fake it I have said I can take it But I think you should let me go Cause I need some time, time Cause it has been too long since I got anything Yeah, it's been a while Família, voltando aqui, depois de ter tomado um chá de cabeça Vou falar pra vocês, gente, nunca demorou tanto na minha vida pra fazer uma unha como agora Mas valeu a pena, né, gente, fala a verdade Olha isso daqui, gente, eu nunca tinha feito alongamento, como eu já falei pra vocês E eu tô simplesmente apaixonada com o resultado, com a decoração que a moça fez, com tudo Tô apaixonada Espero conseguir me acostumar e espero conseguir manter desse jeito Porque é o jeito que todo mundo usa e só eu que não usava, entendeu? Mas enfim, gente, gostei bastante O Reginaldo, gente, ele chegou Vou virar aqui a câmera pra mostrar Porque ele chegou quase agora Mas parece que o senhor não almoçou, gente, vem ver Aí eu não sei se é o Reginaldo que não almoçou ou se é o Miguel É eu e o gordo Né, gordo? O gordo do papai Meu Deus do céu, gente Meu Deus do céu, gente Meu Deus do céu, Reginaldo Você não tem vergonha, não? Hum? Você tá comendo pra uma boidinha? É, tá disfarçando Tá disfarçando Olha o Miguel, gente Olha o Miguel, gente Olha o Miguel, gente Calma, Miguel Calma, filho Gente, do nada a gente tô em outro lugar Agora eu tô numa loja de roupa feminina e masculina E a gente tá em busca já da roupa do Chá Revelação Porque assim, quem me acompanha sabe que da última vez Deu tudo errado Porque eu fui procurar roupa três dias antes Chegou eu chorei no meio da rua porque eu não achava Então agora a gente tá procurando a roupa com um pouquinho de transcedência Pra gente poder ver bem, pra gente poder andar bastante E eu vim numa loja aqui que eu acho que talvez eu já ache Quem sabe, né? Eu vou começar a provar Lembrando que ou eu vou querer na opção do branquinho Né? Branquinho, champanhe Essa é uma coisinha clara que não deu palpite Ou um tie-dye que consiga misturar rosa com azul Tá? Eu não vou só de rosa ou só de azul Eu quero ir sem palpite, entendeu? Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês a opção que tem E a Regina também vai de branco, né, mano? Eu vou de rosa Você vai do quê? Eu vou de rosa Por quê? Porque eu acho que é menina Ah, para, mas eu não posso Camiseta rosa, irmão Mas você vai achar então Você vai adiantar procurando? Já, não Então vai procurar, irmão Vai procurar a tua roupa que eu vou procurar a minha E nós vamos ter que achar isso aí Quem sabe achamos hoje Se Deus quiser eu acho hoje Gente, provei aqui o primeiro vestido Eu gostei bastante, ó É um vestido longo Não sei se vocês vão conseguir ver inteiro Primeira opção ainda, gente Vou provar outros Esse aqui eu peguei mais dois Só que aqui Que eu não gostei muito Mas o vestido em si Ele é bonito Tá vendo? Ó É bem a proposta que eu quero Acho que eu nunca usei assim O vestido longo Não costumo usar, entendeu? Mas eu gostei, entendeu? Eu vou provar esses outros aqui agora Gente, essa é mais uma opção Que eu separei, tá? Que aqui, ó Esse aqui deu errado Mas esse foi aquele primeiro Que vocês viram Ó Ele é assim também, ó É que esses vestidinhos Tá super em alta, né, gente? Não sei Muito tempo que eu gostei Tem que só arrumar esse laço aqui Não sei Eu acho que ainda não é esse Mas é bonito, gente, ó É bem clean Tá aqui uma opção Talvez seja uma opção Mas eu vou dar mais uma Olhada aí Depois eu falo pra vocês Tá bom? Gente Eu me apaixonei por esse modelo Ele tem bojo aqui, ó Ele é todo de renda E marca bem bonita a barriguinha Ele tem um forro aqui Mas atrás Eu acho que ficou muito abertão, sabe? Eu acho que não valorizou A parte de trás Tá vendo? Mas de frente Eu me apaixonei, gente Não sei O que vocês acham Apesar que quando vocês veem esse vídeo Ou eu já levei Ou me levei Quando tem Por isso que eu tô muito confusa Aqui Às vezes eu levo Mas não é esse Ó Ou às vezes eu não levo Quando eu falo que não tem mais Ai Não sei, gente Não sei, gente Eu vou pensar aqui É tão difícil escolher, né? Gente, o Reginaldo vestiu uma blusa E disse pra mim que Se fosse pra escolher, já tá escolhido Rapidão Rapidão, Reginaldo Só quer dizer que eu sou pra aplicar É, vocês mulheres são Gente, aí ficou muito lindo, olha Gente Gente Veste essa outra aí Parece aí, então Outro modelo Gente, olha essa A gente tá rindo aqui Como é fácil pro homem, gente Tô indignada Mas me conta Só pra você escolher Qual das duas você vai escolher? As duas As duas? Mas ficou muito linda Essa daqui tem um tchan, né? E vai As duas tá combinando com a decoração Então vai lá escolher Vai lá escolher Gente, tô aqui indignada De como pro homem é tão fácil Escolher uma roupa Sério Eu já tô pensando assim Que se eu levar hoje Aquele que eu gostei Daqui 20 dias Eu posso ter Engordado mais Porque agora que o enjoo acabou, né? Vem a tendência de engordar, né? Vocês estão? E aí ele vai começar a ficar estourando E vai ficar estranho Ai Minha cabeça já tá assim, ó Eu não sei Acho que hoje eu não vou levar o meu Mas o Reginaldo vai levar a camiseta dele Ele já escolheu Vou ver se ele quer escolher o boné também Pra já ficar o kit E depois ele vê só a calça Ou a bermuda Se ele vai de bermuda Se ele vai de calça E depois ele vê Gente, vou gravar aqui dentro do carro mesmo Porque eu estou indignada Sério A única loja que tava aberta nesse horário É essa loja Que é uma loja que eu gosto de frequentar tudo Mas não deu certo Eu vou ter que tentar em outras lojas Amanhã ou depois E o Reginaldo já tem a roupa dele, gente O que você tem a dizer? Que os homens são mais práticos Que as mulheres Só pra vocês entenderem Ele levou então a primeira camiseta Que ele provou Aquela que ficou um pouquinho mais pra baixo Mais compridinha, né? É Então ele levou a primeira Aí depois ele vai só ver Se ele vai de short ou de calça E aí depois é mais fácil É só ele arrumar esse tempo Comprar esse daí E um boné branco também Tem que contar um boné branco também Pra tá combinado Mas enfim, gente Eu amanhã, se Deus quiser Vou continuar a saga E eu vou achar É porque eu tenho que ir pra academia Agora já é quase nove horas da noite A gente não vai dar um pulinho na academia ainda Manter o foco, né, Reginaldo? Não posso existir, não posso Tô querendo, mas não posso Então tá bom, gente Chega lá em casa Eu vejo que eu mostro lá pra vocês, tá bom? Gente, eu tô aqui em casa Já tá quase na hora de ir dormir Mas antes eu vim aqui Mas antes eu vim aqui falar uma coisa pra vocês Já faz meia hora que eu tô na internet Procurando um modelo de vestido Que eu me identificasse muito Pra eu conseguir mostrar pra vocês Pra vocês terem um pouquinho de ideia Do meu gosto É difícil, gente Não vou mentir pra vocês, não Acho que é um processo muito difícil A gente escolher um vestido assim Pra achar revelação Parece que é igual pra casamento, sabe? Tem que cair perfeito no corpo Mas enfim Ainda mais agora que a gente tá nessa fase Que a gente fica querendo ou não Tem dia que a gente tá com a autoestima baixa Tem dia que tá melhor E aí tem dia que a gente se acha barriguda No outro dia a gente, em vez de ser barriguda Se acha gorda E assim vai, gente Então, tipo, é difícil, né? É difícil Mas a gente vai conseguir Eu vou conseguir E eu salvei aqui duas fotos Pra vocês entenderem mais ou menos o meu gosto Se eu conseguisse achar Um vestido nesse tema tie-dye, gente Eu queria muito um parecido com esse Que vocês estão vendo Que é o da mãe da Tassi, gente Olha que coisa mais linda Mas, tipo assim Ele tem ali os tons de rosas De azul, de colorido Onde eu estaria dentro de um tema Mas não especificando Rosa ou azul, entendeu? Então, eu achei ele muito lindo Então, talvez um modelo parecido com esse Eu acho que eu iria gostar Ou esse modelo branco Que vocês estão vendo Que tem o caimento perfeito Ele é todo de renda Eu achei ele lindo Mas ele também Veste bem aqui na parte de cima E não deixa a gente desconfortável Achando que tá muito pelado, assim, sabe? Então... E nem fica tão apertado Tipo assim, meu Deus Essa renda vai estourar Qualquer momento Então, seria mais ou menos Um desses dois modelos Que eu tô em busca, gente Mas... Será que vai ser muito difícil? Vou atrás Tipo, vou atrás Vai lá certo Se Deus quiser Então é isso, gente Deixa aí seu like Se vocês gostaram do vídeo Se inscreva no canal Se você não for por aqui E siga a gente no Instagram Um super beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL